Uma colocação e até esperava que fosse essa a resposta do senhor E eu queria citar uma passagem bíblica O pastor Marcelo, para que o senhor colocasse um ponto de vista Que me parece contrário ao que o reverendo colocou Que é uma passagem, até para o amigo telespectador, se quiser dar uma olhada Eu sei que muitas vezes ficam com a bíblia nas mãos aí No capítulo 4, versículo 23, que diz assim Mas a hora vem Do evangelho de João Isso João, capítulo 4, versículo 23 Mas a hora vem, e agora é Em que os verdadeiros adoradores adorarão o pai em espírito e em verdade Porque o pai procura tais que assim o adorem Que interpretação o senhor faz dessa passagem, pastor Marcelo? Veloso, essa passagem é uma chamada pedra de toque No que se refere à adoração No entanto, esse conceito dado em João Ele é tão amplo que ele abarca toda essa situação Que nós estamos nessa noite Aqui a discutir com o reverendo Agel Como bem citou as confissões, os documentos eclesiásticos, enfim Só que nós divergimos nesse ponto, talvez numa visão mais histórica Exatamente pelo fato dessa liberdade do pentecostalismo Essa manifestação mais quente Mais adepta aos lugares onde essa mensagem cai Como é o caso aqui do Brasil Nós temos países nórdicos, escandinavos, europeus Que mantém uma maneira de ser E mesmo também a Escócia, também originária ali Na questão do presbiterianismo Não há de se comparar com esse aspecto É um outro aspecto, Veloso, que eu gostaria no decorrer De aduzir a ele Porque a meu ver nós temos aí um aspecto muito forte Que é a cultura dos países onde essa mensagem vem E por isso, nesse aspecto aqui no Brasil Deu tão certo essa liberdade Que o pentecostalismo proporciona De não haver uma rigidez excessiva Com relação a essas manifestações Então, o texto de João Para mim, ele é tão amplo Que cabe nele toda essa discussão Que nós iremos dirimir no decorrer do programa Eu pergunto ao senhor, reverendo Agel O seguinte, Jesus não estava falando De uma nova era Que estava chegando Em que os adoradores Passariam a adorar a Deus Não mais por meio de sacrifícios Lá da lei de Moisés Na aliança do Velho Testamento Mas em espírito e verdade Nesse sentido que a gente colocou Exatamente Esse texto de João 24 João 4, 24, 23, 24 Ele usa duas palavras em grego Bastante interessantes Uma delas é a letéia Para a verdade E outra aparece uma vez Que é a letinós Em português, verdade é verdade Mas a letéia no grego É em oposição a falso E a letinós em oposição a figurado Então, a ideia do texto É mostrar que chegou uma época Em que nós não vamos mais Precisar adorar a Deus De modo figurado ou simbólico Mas de modo real Porque Cristo é o corpo Da sombra Que havia no Antigo Testamento Então, no Antigo Testamento Toda a adoração Era extremamente simbólica Havia cores no tabernáculo Objetos sagrados Móveis Em cada parte do templo Do tabernáculo O aspecto sensorial visível Era muito presente E a pergunta da mulher Foi exatamente essa Nossos pais adoravam neste monte Mas vocês dizem que em Jerusalém Onde é que se deve adorar? E aí Jesus tira esse aspecto De uma adoração geográfica Simbólica, ritualística Como era E ele diz Chegou a hora em que Meus adoradores o adorarão Em espírito e em verdade Quer dizer Em espírito E não mais no modo simbólico Como era antigamente Mas agora no modo Desprovido de símbolos E de elementos sensoriais E isso nos dá uma base Para dizer então Que a adoração do Antigo Testamento Ela é diferente da adoração Do Novo Testamento O senhor diria que Do Velho Testamento Ela está mais na esfera carnal Do ponto de vista Eu diria que sim É esse o ponto mesmo No Antigo Testamento Trabalhava-se muito mais Com os sentidos No Novo Testamento Trabalha-se menos com os sentidos E mais com Com o espiritual De devoção Tá certo Bom, vocês já perceberam Que a discussão aqui Só que está começando Tem muita coisa interessante Para os dois pontos de vista E que valem a pena A gente discutir Porque como a gente Sempre diz aqui no Vejam Só O que é mais importante É a reflexão Permita a você em casa Traçar um paralelo Que está sendo colocado E constituir A sua própria opinião A gente está com Um telespectador É isso, Ana? É o Henrique De Guarulhos Aqui em São Paulo Alô Henrique, boa noite Boa noite Amigos, amém Boa noite, companheiros A paz do Senhor Jesus Cristo Amém Bom, primeiramente Eu queria saudar os irmãos Capaz do Senhor E também ao meu presidente Pastor José Oleto Bezerra da Costa Do Ministério Belém E ao pastor José Oleto Júnior Também Meu pastor aqui em Guarulhos Presidente do Setor 19 Bom, eu trabalhei Numa denominação Leopentecostal Que fazia encontros De segunda-feira E a gente Como é jornalista E trabalhava na produção A gente via muitas coisas Que aconteciam Por trás desses bastidores Infelizmente Os jovens Iam com um propósito Não só De adoração Eu cheguei a presenciar Muitos jovens Sendo retirados De lá Porque Estavam fazendo Um ato Libitinoso Coisas que não Pertenciam A louvor e a adoração Esse intuito De que a igreja Ela faz Esse culto Faz esse encontro O beijo de Tivano Louvor Tem fundamento Sim Mas a base É realmente Ela é Legal Como se diz Ela é moral Mas as pessoas Que vão lá Elas vão com uma prática Um pouco diferente Infelizmente Como vão muito jovens E a gente passa A igualar aquilo Que a gente vê Do lado de fora Da igreja Ou seja Balada O próprio nome Balada Balada não se ouve Na igreja Se ouve Em sambas Em outras coisas Que não pertencem Às coisas da igreja Então eu acho Que quando acontece Esses encontros Ele está mais parecido Com as coisas do mundo Do que as coisas da igreja Está certo Henrique Aqui de Guarulhos Colocando a sua opinião E eu vou aproveitar A sua colocação Henrique Para fazer a seguinte pergunta Para o pastor Marcelo Essa flexibilização De algumas práticas Evangélicas Principalmente para os jovens Talvez uma estratégia Não sei se talvez Esse é o melhor termo Para trazer esse público Para as igrejas Não acaba por correr o risco De desvirtuar o que é pregado Ou o que se espera Desses membros de igrejas Ou o pastor Marcelo Até dentro do que o Henrique Colocou Até dentro do que o Henrique Até dentro do que o Henrique E aí E aí Obrigado.